olá pessoal sabe por que eu liguei agora vocês não eu acho que vocês não vão conseguir ouvir mas essa lexus que tá aqui na minha frente já tá com um super grave tão forte de frequência não de volume de frequência que ela tava ali e você escuta tudo dentro dela vibrar cara do lado de fora você não escuta o som porque não tá alto mas você escuta tudo que tá dentro dela vibrar é amiguita a trocada é diferente nossa e aí tá nóis tá quente gente caramba nem no verão fez esse calor aqui a noite que é o típico calor de verão californiano é mas esse ano e nem no verão fez o cara precisa de três lem 4 né e para entrar numa garagem o que difícil hein e pois é acho que hoje só vai ter um vídeo viu é porque eu tenho um lance de street cleaning na minha rua lá e eu trabalharia só até hoje quarta-feira amanhã para substituir o meu sócio só que como ele não chegou vai chegar amanhã à noite eu vou ter que trabalhar amanhã e hoje e amanhã tem street cleaning na rua então eu tinha deixado o carro já no lado oposto do que eu sempre deixo para evitar o o street cleaning de hoje e amanhã eu levantaria durante a manhã eu ia lá e trocava o carro de lugar de lado da rua entendeu só que como amanhã eu vou estar trabalhando se eu não achar nenhum lugar caramba que frio velho nossa mudou do nada velho parece que tinha uma barreira assim ar quente ar frio vixe tá frio eu falo pra vocês tá tudo bem louco viu velho então como eu tava falando se eu não encontrar um lugar pra estacionar o meu carro do lado oposto da rua agora que eu acho muito difícil de acontecer e lá é cheio de carro e aí eu vou ter que vir de carro amanhã vindo de carro não usa-se capacete não usando capacete sem câmera sem câmera sem vídeo você vai aonde fio eita perreba assusta não assusta não que aqui tem piloto querida é caramba viu também depois uma semana velho sem trabalhar que delícia hein fala a verdade gente gente eu tô tendo que dar uma encolhida aqui porque tá feio o frio que eu tô pegando agora o que que é isso gente a gente sente mudança de temperatura eu sei disso andando de moto mas assim não uma mudança de temperatura tão grande e evidente assim não que 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 é isso o que que é isso tem três lane esse aqui não usa a primeira mas nem ah tem carro estacionado ali tá vendo ó por isso que não tá usando vai filho que medo eu agora vou também depois fala aí depois de falar que no que tem um veículo potente não é emocionante a da licença cara quanto que eu sofria com a minha r3 aqui moço essa aqui não tem esses bagulho não aqui acelerou acha minha mãe adora quando eu faço isso e ela assiste todos os vídeos até os ingleses que eu não entendi nada mas ela assiste só para ver se eu tô fazendo alguma cagada para depois me puxar a orelha por telefone telefone o telefone não e por câmera Eita Dona Zezé gente esfriouzinho hein deu uma esfriadinha assim meia boba eu tô tentando entender como sabe até fechar né porque cara eu tava achando que ia ser eu achei que ia ter que deixar o ar condicionado ligado a noite inteira se eu morasse lá sim aqui não né e aí e aí o o a freia 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 c freia 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 Puta merda Coisa feia né A Ferrari estava dentro da loja Eles estão colocando em exposição Que ali eles só mexem com Carrinho porcaria tipo Lamborghini Ferrari Coisa assim né Tipo Toyota Honda Essas coisas que a gente nem sabe o que que é Véi Eu não acredito que isso aconteceu Bicho Véi tá chovendo What Olha começou a descer água Tá de brincadeira comigo Que Eu não acredito nisso Cara eu não acredito Sério E essa jaqueta aqui ela não é pra chuva Ela tá sem o forro de chuva Eu tirei porque é muito quente Calma Não Não chove no verão na Califórnia Não chove O que que tá acontecendo Isso aqui não é Brasil não O que 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 é isso véi Nossa agora Olha a moto tá até bambiando cara Nas curvas E tá caindo E tá caindo Ahhhh Semáforozinho safado Semáforozinho safado Porque é que você foi fechar Fala pra mim Não chove no verão aqui cara Cara Já faz 14 anos Nunca choveu no verão aqui Sabe o que que é? Nunca Nunca significa Nem uma vez Nunca Zé Fini É inacreditável essas coisas Nem vou dizer nada Tá tudo molhado velho Agora parou também Vai tentar entender isso né Falei cedo mais Voltou a chover Eita Nóis Tem que tomar cuidado Meu amiguito Porque nós ficamos vários meses sem chuva Aí pega toda essa carraiada Jogando borracha dos pneus Óleo Gasolina Água E o escambau Nossa que frio velho Que frio Que frio Que frio Então quando dá essa chuvinha assim velho É pra desgrudar toda essa sujeira E jogar ela pra cima Deixar ela solta Aí você passa com o carro Você passa com o pneu Véi Você não bate no asfalto Ou nessa sujeira grudada no asfalto Você bate numa camada móvel Você bate em uma camada móvel Acima do asfalto Nossa Nossa sem falar no frio Nossa sem falar no frio Viu velho Caramba 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 Ah não 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 pensar uma Para ninguém Para ninguém Gente, eu vou me despedindo Vou ter que parar no mercado Tem que comprar comida para amanhã Então fica um abraço aqui da Califórnia Para você e aí onde quer que você esteja me assistindo E nos vemos no próximo vídeo Um abraço com chuva de verão E pela primeira vez eu vi relâmpago Nesse estado da Califórnia Em Té